Você, meu irmão, deixa o meu sorriso Deixa o céu Alguém encontrar Aqui não é O seu lugar O amor É assim O mundo não conheceu Aquela cruz Se entregou Seu perdão Me alcançou Um amor Assim O mundo não conheceu No altar De adoração Seja sempre Exaltado Jesus Filho de Deus Deixou Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus Jesus Filho de Deus Jesus Filho de Deus Levou Levou sobre si Pecado E dor Venceu E dor Venceu a morte Venceu a morte E dor E dor E dor E dor E dor De ortu Deixou a morte Deixou a sua glória E dor E dor Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Seja exaltado, bem agradecido Seu nome é santo, poderoso é E não há nada que apague o seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Que o nome do Senhor Seja exaltado para todo o Senhor Deus abençoe os irmãos